Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogios, tua cidade e seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer, luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Eu sou um primento raro Preciso de atestado Foi traumático Defrer, luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Eu sou um primento raro Preciso de atestado Solidão, pós-termino, traumático Ê, paixão! Alô, Cláudio Carrão! Aquele abraço que eu ligar pra você aí Na rede social Tamo junto! Abraço de Gilson Lima! Show! Tá errado, hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava achando Era bonito demais Com os amigos em loja E os meus cidades e seus pais E agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer, luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Depressa Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Depressa Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-terminou Traumático Fechou papai Alô Claudio Carrala Que abraço pra você meu amigão Solidão Pós-terminou Traumático Tchau Tchau Obrigado.